Acontece nesta quarta-feira a primeira audiência de instrução do pastor Péricles. Lembra desse cara aqui, esse bigodão? O pastor Péricles Cardoso de Melo, que atuava na Assembleia de Deus em João Pessoa e é investigado por crimes contra o patrimônio, apropriação indébita e estelionato também. Teria levado muita grana de fiéis. E o Carlos Daniel está ao vivo com a gente para falar dessa audiência de instrução. Já é o começo, é o pontapé para o julgamento do pastor, né Carlos Daniel? Diz aí meu filho. Exatamente isso, viu João? Já é um começo importante para que haja justiça para as vítimas do pastor Péricles Cardoso. A gente lembra que durante a audiência serão ouvidas as vítimas, além das testemunhas de defesa e também de acusação. Lembrando que o pastor Péricles está preso desde o dia 1º de novembro do ano passado. Já a esposa dele, a Vânia Francisca de Macedo, suspeita de participar do esquema criminoso, não se apresentou até então à justiça e é considerada foragida. Relembrando esse caso, o pastor Péricles é investigado por crimes contra o patrimônio, apropriação indébita e também estelionato. Péricles Cardoso de Melo teria lucrado cerca de 2 milhões de reais ao aplicar golpes financeiros em fiéis. De acordo com a Polícia Civil, o religioso utilizava o poder de convencimento da fé religiosa e também o respeito dos fiéis para solicitar ajuda financeira para compra e reforma de uma casa para a igreja. O que seria, na verdade, para a igreja. A prática ocorreu por pelo menos dois anos. Ele pedia dinheiro emprestado e utilizava os cartões de crédito dos fiéis, mas com esses valores fazia pagamentos de dívidas pessoais. O Ministério Público da Paraíba afirma que os frequentadores da igreja não sabiam entre si desses pedidos de ajuda, pois tudo era feito ali em um extremo sigilo. Em depoimento, as vítimas mencionaram que o pastor também se passava por um homem, entre aspas, muito bondoso. A previsão da audiência de instrução, na verdade, a audiência de instrução, é que comece aí por volta das 9 horas da manhã no Fórum de Mangabeira, aqui em João Pessoa. E, claro, a gente segue acompanhando este caso e trazendo os principais detalhes. Eu volto contigo, João. Pensa nisso, Carlos Daniel. Pensa que o cara, ele entrava na mente do fiel pedindo ajuda e o fiel, o cara da igreja, acreditando nele, emprestava, emprestou o dinheiro. Não foi nada devolvido. Pelo contrário, o que ele fez com essa grana toda, viu? Muito dinheiro, aliás. Obrigado, Carlos Daniel. Qualquer alta informação pode chamar.